Fala galera, aqui Luiz Felipe Freitas passando pra avisar que você acompanha as nossas lives às segundas e quintas das 5 às 7 da noite na Twitch da TNT Sports twitch.tv barra TNT Sports BR Agora, se delicie com os nossos cortes Canta um time aí Luiz Eu bem que te avisei pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu não te prometi Puxou uma boa hein Luiz Nada, eu escutei agora há pouco Essa chega demais Não venha me cobrar por esse amor Pois esse sentimento eu não tenho pra te dar Qual é o refrão disso aí? Porra, toda hora é a mesma coisa? Que isso Já falei essa música 3 vezes Sinto muito em te dizer Ah, eu falei que eu nunca ouvi, você ficou puto comigo Exatamente Você também é assim, você tem uns bagulho de... Pô, você ouve uns bagulho que ninguém ouve, cara Que isso cara, eu ouço tudo Não, mas eu ouço tudo O que que eu ouço que ninguém ouve? Diz aí Não lembro agora Ah lá Hoje você, por exemplo, ainda ouve Offspring que ninguém ouve mais Ouço, ouço Todo mundo escuta Não, ninguém ouve mais É só perguntar pro chat aí Quem não escuta Offspring é maluco Essa tua bolha Ninguém escuta mais Offspring, irmão Que isso, cara Ninguém escuta mais Que isso Essa rede de cinemas aqui que não me pagou para eu falar o nome dela E eu já utilizo há muito tempo Ela é com cadeira marcada, né? Então você compra antes de entrar, né? Você determina o seu local antes de entrar Não, nem sempre Nem sempre No que eu vou aqui perto Petrópolis Petrópolis, você compra e entra e senta onde você quiser A gente tá falando de cidade É cidade de rua Pô, o que que é isso? O que que é isso? Pegou ou não, eu certeza Pô, tá maluco, mano Desrespeito? Desrespeito com a cidade de Pedro? É a cidade do imperador Cidade do imperador, irmão Desrespeito do céu É a cidade do imperador É a única cidade que o Laudêmio O Laudêmio vai pra família real, viu? O Laudêmio vai pro príncipe O príncipe anda de charrete lá na cidade ainda, tá? E eu... É o senhor mais respeito Porque o senhor pode ser preso pela família real Família real? Eu vou te falar um negócio A família real Alguém... Tem que acabar Eu falo Família real Respeite a Londres brasileira, ok? É isso Família real Agora no Natal todo mundo quer ir lá, né? Ah, cidade bonita, limpa, iluminada Família real é o cacete Olha só, agora que o filho Família real lá atrás O descendente da família real vai... Ele faz pra ser de charrete em Petrópolis, Otávio? Ele não é o descendente da família real Ele é o príncipe Mais respeito com o príncipe Ele é o príncipe Ele anda de charrete Que bosta Não, aí e vagabundo fica olhando Não, não fica olhando Vagabundo paga o Laudêmio Paga o imposto pra família real E ele vai recolhendo o imposto lá assim, ó Dando tchauzinho assim, ó Feliz da vida Tipo assim, eu vou falar que eu não vou dar moral também Mas assim, é no mínimo No mínimo Que isso? Vou segurar, vou segurar Vou segurar, vou segurar É, segura, segura, segura Pô, tipo assim, não tem como Você viu ontem na Arena da Baixada que aconteceu com o careca lá? Aquilo ali é coisa de maluco O careca Pô, é o que é porra? No mínimo, né? No mínimo, no mínimo Mas assim Eu não vou incentivar Mas também se fizerem Porra No mínimo Precisa fazer algo No dialeto português Que se chama Quarar a roupa Você sabe o que é Quarar a roupa? Não Você sabe, ô Pedro, certeza? Não, também não Quarar a roupa Vai piscar assim, direto? Que isso? Esse caralho deu Deu onda isso aí, hein? Quarar a roupa significa Você colocá-la no sol De molho Pra que a gordura Seja retirada pelo calor solar, né? E deu certo com a tua? Não Tinha que botar água com gás Aí é foda Aí não Tem um segredo Pra tirar gordura Que não deu certo Nessa minha especificamente Não deu Porque eu me caguei por completo, né? Na conquista do nosso Bimundial E não tenho dúvida alguma Que faremos o possível E o impossível Para que o mundo Seja tingido de verde Falou aí a sorridente Nova presidente do Palmeiras A obrigação dela É tampar o Palmeiras de dinheiro Cobrir os jogadores de ouro Tipo assim Meu irmão Tá ligado? É ouro É folhado a ouro aqui Vai Bota dinheiro Bota dinheiro 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 É ostentação A obrigação é deixar de ela ostentando Tipo assim Não tem É dinheiro Tá ligado? É beleiro Eu quero o Abel Ferreira Com um cordão de ouro No peito No escudo do Palmeiras Assim, ó É calmeira É um símbolo do Palmeiras Que delícia Mas apesar dela ter muito Luizinha A galera tá mandando, ó Presta atenção, hein? Ontem à noite já Quando É Divulgaram Foi divulgado Meu endereço Meu CPF Mas eu recebi Centenas Centenas De pics Na minha É inacreditável Aceitas pics? Aceitas pics? Surreal Eu vou vazar meus dados aqui, hein? Eu vou vazar Vou vazar os meus dados A tranquilidade dela Ao falar sobre o endereço vazado É de alguém que tem um mega esquema de segurança É que quando você chegar na casa da Leira Pereira, irmão Tu já tem o endereço dela Tu vai tomar um tiro de snipe Botar 500 metros de distância, pai Aqui, ó Vai ter 10 candangos lá em cima Que é assim, ó É, vazaram Vazaram, vazaram É tipo, tá ligado Ô Luiz Tá ligado o consulado dos Estados Unidos No centro do Rio, ali? Que tem aqueles bagulhos de cimento De concreto Exatamente, aquele arame farpado aqui Não, tem uns concretos assim Que é tipo uma viga que vai até Sei lá A camada mais obscura do centro da Terra Se tentar entrar com carro ali Com, sei lá Com tanque de guerra Não passa daquela porra Em volta da mansão dela Deve ter um monte de Era mais fácil tu cruzar Da Belém Ocidental por Oriental Até 89 Do que tu chegar na casa da Leira, irmão Essa porra que eu quero saber Não dá, não dá E você achando aí Que o seu muro com caquinho de vidro em cima Vai te proteger de alguma coisa Ih, rapaz Não O cara tava roliço, hein, Luizinho E aí é o seguinte É uma imagem Começou 0x0 Começou 0x0 É uma imagem Nojenta Nojenta Mostra pro Vitor Serra Não, então eu não vou ver não Não, pode assistir, olha só 0x0 O cara, o Ash Lang Faz a jogada E começa a esticular Ele vem Olha lá Abriu a boca Nossa Nossa, moleque Que isso Vou vomitar, mané Ai, meu Deus Dizem que isso é morte Voou o perdigoto O perdigoto Não, foi o perdigoto não, amigo Foi o pombogoto Pombogoto Foi a bazooka Eles miraram o cara Daí começa a esticular Ele vem Olha lá Abriu a boca Olha o que aconteceu Nossa, meu Deus Qual é que isso acontecia, cara Meu Deus do céu Dizem que isso é sorte Qual é a chance E aí eles cortaram essa parte Dizem que isso é sorte Lá no CQC E botaram isso aí Pombogoto Foi a bazooka Eles miraram Nossa Na boca do Ash Eu achei Eu achei Bota de novo, então Olha aí, ó Para aí, Vitor Serra Eu senti Eu acho que eu vou vomitar Nossa Agora, agora, ó É muito longe Nossa senhora Lembra do mamonas assassinas Fogo cruzado Que tinha aquela música Nossa senhora Tá maluco Que nojo, moleque Procura-se o pescoço Tá aqui, ó Filha da mãe Tô louco Porra, que meu coração vai parar Não tô preparado Precisa pôrdi muito Caralho Ninguém conseguiu o clube brasileiro Né, cara Ô, louco Não Não Diniz Doriva Dorival Júnior Dado Cavalcante Boa Geral botou Dinamarca, hein Geral Sem cabeça Tá bom, Grutão Time rebaixado Foi o Quem lembra de um time brasileiro Vai lembrar de um time rebaixado Davidson Muito Davidson Crack é foda Mas tudo bem, né Muito crack Não, merece Merece Pra quem não lembra Ele fez o gol da Libertadores agora Eu meti um deal Como é que você Você não botou o mesmo, gente? É, eu botei Sei lá Eu não, eu troquei Eu troquei Pô, esse Ó Dogão é comida de estádio, hein É, é Tudo bom? Tudo bom, tudo bem? Eu botei dogão Tudo bem Que demais Pô, até a gente é gênio, né Cê, fazer o que? Pô, Dinamarquente não vai Ué, ele não pode ser dinamarquente? Não, não, não Não, não Não, não Que isso, gente Meu técnico é dinamarquente Que que isso, cara Não, não Não, não Não, não Não, não Eu não consegui Paulo Paulo o quê? Que paulo é esse? Pode tomar no cupo Desculpa, Paulo não dá Foi o Otávio, lixo A carinha dele de arrombada Paulo não dá Eu não tô nem vendo a cara de ninguém Isso que é foda Ai, ai Puta, eu não botei nada Pior que eu fui de Paulo também Eu botei pilantragem Foram bem, cara Ó Eu esqueci de colocar pra Caimbu E coloquei Paulo na chave Tá bom Beleiro Pedra, craque Que pedra é esse, craque? Tá na lista dos finalistas aí, pô Tchau, tirei Não, 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 não Que isso, foi o Golden Boy, pô Eu deixei, eu deixei Tá maluco Pô, polho não dá Polho, polho, polho Pô, e pão Com o puro não dá também Desculpa, com o puro não dá Com o puro não dá Com o puro não dá É o polho É o polho Você tem que pedir o polho É o frango com molho É o polho Ah, não, para Parei Parei, parei, parei O cara tá me roubando, Brasil Tchau 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 Tchau